Olha o Brian, cercado de fãs Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal A melhor série do Youtube, esses caras saindo de evento é a coisa mais da hora Olha isso aqui, olha o nível dos carros É esse tipo de carro que a gente vai gravar Obviamente tem os arruaceiros aí do rolê, os caras que vão lá pro México Mas tem muito carro da hora passando aqui Espero muito que vocês gostem dessa série que tá indo muito bem Tá vendo a visualização pra caralho Então deixa aquele likezinho Mano, isso é muito importante o que eu vou falar agora Se inscreve no canal Se inscreve no canal Porque tem muito conteúdo Todo dia tem vídeo novo, sempre de carro Tamo junto rapaziada e bora pro vídeo E aí E aí E aí A esquerda Caralho, o botão é afogado, hein mano? E aí, será que fazemos? Não, na moral O meu Deus Que gosto Que gosto Que demais Opa, não faz muito Porque você já parece Opa 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 Opa! Opa! Mano, esses caras estão fazendo isso aqui, caralho! Esses caras são doidos, mano! Mano, sem limites! É tipo Team, sem fronteiras! Opa! Dá pra baixar mais, hein, mano? Ó! Ó o Brian! Tá ali, ó! Cercado de fãs! Não passou uma feita, curiosidade da roupa! Falou, rapazes! Fãs! 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 Ok! Opa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CUK A CIDADE NO BRASIL 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 Opa! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso aí, valeu galera, valeu por acompanhar nosso vídeo aqui até o final, forte abraço, tchau!